Uma ação de combate a incêndios promovida pelo Batalhão de Polícia Ambiental juntamente com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental resultou na prisão de dois indivíduos por porte legal de arma de fogo no município de São Miguel do Guaporé. Os agentes estavam na linha 78, lá do sul, com a missão de localizar focos de incêndio quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta acompanhados de uma carretinha repleta de cães de caça. Durante a abordagem, foram encontradas uma espingarda calibre .22 com sete munições e uma espingarda calibre .36 com cinco cartuchos. Os suspeitos alegaram que estavam caçando em uma mata próxima e que estavam retornando para suas residências no momento da abordagem. A arma, juntamente com as munições, foram encaminhadas e apreendidas pela Polícia Civil e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Guaporé, onde ficaram à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.